Olha só, anteriormente eu consegui uma fruta pra poder ajudar o meu amigo Lã aqui na nossa série sem robux. Só que agora que eu simplesmente já peguei... Eita, nem eu sabia que tava assim já. Lã, cadê você? Tô aqui matando os mob, mano. Ô, você já viu minhas pernas? Não. Olha aqui. Eita, tá pegando fogo, bicho. É, mano, eu masterizei a Black Lag. E tipo assim, já era, não preciso mais dela. Toma! Que isso, mano. É, agora já passou a vez da gente passar pra próxima, né? Ih, eu tô pegando level 175 ainda, mano. É, eu confesso que eu tô um pouquinho mais forte, mas logo, logo eu irei te ensinar os meus segredos. Você já viu como é que tá o meu haki? Tipo, o meu haki tá quase upado. Você nem tá ativando o seu haki, né, ô Zé Colmeia? Ih, mano, esqueci. É, tô vendo que desse jeito não vai upar nunca. Mas é o seguinte, Lã. Vem comigo que eu tô ansioso porque hoje eu tô sentindo que vem a minha light, hein? Ih, vamos lá, vamos lá. Não, eu já tô indo já como? Você acha que eu tô perdendo tempo? Eu tô tão confiante que eu vou comprar aqui, ó, um barco da hora pra nós. Chega mais. Olha o tamanho desse barcão, filho. É, esse daí tem canhão, ó, ó, ó. Peu! Peu! Quem é Peu, mano? Ué, e você não tá vindo atirando as bolas de canhão? A ilha é aquela ali? Ué, a gente vai lá na Jungle. A ilha é? Nossa, o cara literalmente ele... Tem que aproveitar, mano. Oxe, por que você tá mudando a direção? Não entendi. Eu mudando a direção? Eu tô indo reto, mano. Mano, pra mim você tava fazendo um zigue-zague de maluco, cara. Oxe. É, que pra mim tava parecendo que você tava fazendo um zigue-zague de maluco. Tá, tá, não tem problema não. Ó, Lan, tô chegando. Aguenta aí, que daqui uns dois minutos eu chego. Acelera, Marquinhos! Vai com força, meu filho. Vai, vai, vai. Já chegou aí? Tenho certeza que não. Você jamais seria mais... Para de mentir. Vamos, 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 vamos. Ganhei! Cheguei porque é isso. Tá, ó, Lan, já que você chegou primeiro, gira a fruta, hein? Ih, lá vai. Gira a fruta aí, pega uma light pra mim. Vamos lá, hein, Jonzinho? 3, 2, 1, hein? Não precisa nem ser uma light, pode ser uma ice. Ficou quieto é porque não veio boa coisa. Peraí. Nossa, você pegou uma dark, mano. Você já tem ela guardada, não tem? Não. Guarda ela aí, então, porque eu não vou comer a dark de novo agora. Ó, chegou o meu momento. Deuses do Bloxfruits, por favor, me abençoem. Tragam para mim uma fruta que vá... Lame... Que? Não acredito nisso. Quem é que é o Barba Branca, hein? Ó, gira. Roda, roda, vira. Roda, roda, rim. Ah, né? Gostou, né? Ficou com inveja, né? Isso, mano. Que sorte, mano. É. Mas eu não vou comer ela agora, eu vou guardar. É, porque você mesmo falou que nesse primeiro mundo não compensa, né? É, na verdade, pegar e, tipo, usar a terremoto, que é uma paramecinha, é meio complicada, né? Tipo, ela não é... Ela agora não me ajudaria tanto, entendeu? Sim. Não, eu tô... Olha, eu tô tão confiante que... Cadê? 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 Cadê tá pra trás? Marine Fortress, aí vou eu. Hoje eu vou conseguir a capa igual a sua. Não tenho tempo ruim, não. Caramba, mano. Ô, eu já peguei uma fruta lendária. Qual? Uai, a do Barba Branca. Ela custa mais um milhão. Ah, na verdade. Ah! É, acho que no ranking de frutinhas mais caras, eu estou ganhando isso tudo sem robôs. Ah, você achou que eu não iria conseguir. Cara, capaz que essa minha conta, ela vai ter mais de um milhão de vezes mais sorte do que a minha outra. Mano, tenho quase 100% de certeza disso. Bom, deixa eu já chegar ali em Marine Fortress pra poder tentar derrotar aquele almirante, pra ver se eu pego uma capa igual a sua. Comissão. Vou até colocar meu pé pra pegar fogo aqui, ó. E vou chambrar ele na torrada. Pô, você podia aceitar meu aliado, né? Senão eu vou ficar te matando, né? É isso, mano. Muito obrigado, ó. Toma. 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 Aqui não tem tempo ruim, não. Papai dança do breakdance. Toma. Pulei! Ah, mano. Me revoltei, Lan. Tchau. Por quê, mano? Tchau. Ah, eu não posso... Nem isso eu posso fazer, cara. Ele tá dizendo que eu tenho combate. Eu não posso... Aí, ó. Tchau, Lan! Aff, ele salvou. Ele salvou. Mas, bom, Lan. Hoje eu me despeço de uma das coisas que eu achei que, por um bom tempo, eu talvez não iria me despedir. O quê? Eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu estilo de luta. Vem aqui, vem aqui. Você já vai trocar? Lógico, eu já masterizei todo o Black Lag. Eu sou muito rápido. E, ó, o próximo estilo de luta, tipo assim, seguir na ordem que a gente poderia comprar ainda mais pelo valor, é o Electric. Ele fica escondido aqui, ó. Nesse carinha aqui, que ele é um mad cientista. Ele é tipo um cientista mink. E ele vende... Mentira que eu não tenho dinheiro, Lan. Tá faltando... Meu, tá faltando 80 mil. Tá faltando 200 mil, mano. Tá faltando 30 mil, cara. Não, 30 mil. Vamos nós farmar de novo. Mano. Pelo menos eu tenho uma terremota. Eu não vou pensar dessa forma. Se eu não tivesse... Tipo, se eu tivesse economizado dinheiro, né? Talvez, talvez. Mas, né, eu fui querer gastar. Fui querer fazer as compras. Ah, mas fruta é legal, pô. Fruta é legal. Mas fruta não dá estilo de luta. Bom, pelo menos eu já consigo farmar de boa aqui nessa ilha. O Lan tá na outra. Eu acho que rapidinho, concluindo as missões aqui... Oxi. Pera, você não tá na outra? Não, já tô nessa, já. Ah, que level que você tá? Um sete meia. Ah, então deixa eu só fazer essa daqui. Eu vou pra lá e farmo na outra e tá tudo certo. Deixa eu só terminar aqui. Quanto eu vou ganhar de boa? Mas você pegou a missão? Peguei. Oxi, tá achando que eu tô pagando de lombra? Não, então tá indo na missão. Depois eu... É, não. A gente divide na amizade aqui. Bom, vou derrotar esses caras aqui e farmar a graninha que tem que farmar. Olha lá, eu tenho uma boa e uma má notícia. Você que gosta desses negócios de boa e má notícia? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é a má? Achei que você queria saber a boa primeiro. A má é que eu tô picando a mula. Olha o cara, mano. É, level 191. Liberei próxima ilha. Que isso, mano. É assim que a vida funciona? Aqui que a gente se despede dos amigos. Mas eu não posso ir direto porque eu não tenho login, entendeu? Tipo, minha login não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Porque eu tô level 191. E agora, mais ou menos, pra eu conseguir que a login funcione, eu tenho que estar pelo menos level 193, 195, entendeu? Mas a boa notícia é que eu já consegui, já comprei e já tô sentando bordoada elétrica já. Já? Já, ué. Caramba! É que eu faltava 200 mil, se eu faltar 80 mil. É, na verdade, eu tô zerado de grana agora. Eu tô com mil conto, velho. Ih, pobrezinho. É não, mas ó, derrotei aqui os quatro bichos, já ganhei 39 de maestria já. Só que agora é mais complicado. Tipo, o estilo de luta elétrico, ele tem menos ataques do que o Black Lag. Porque o Black Lag, ele tem a perna flamejante, que é tipo um ataque a mais. É, tipo, não é um ataque, mas você, tipo, deixa a sua perna mais forte, vamos dizer assim. Só que a elétrica, por exemplo, ela compensa. Então o dano dela é maior. Só que, tipo assim, a elétrica tem três habilidades. E o problema é que a habilidade mais cara dela, que é o solo elétrico, que é forte pra caramba, ela é 50 de maestria. Só isso? Tô brincando, é 200, mano. Ah! Você acha mesmo que a primeira habilidade é 50, a última é 200. Meu amigo, Charles Bronson. É, agora, sabe aquela hora que o filho chora e a mãe não vê? Nunca, nunca, nunca vi esse ditado acontecer, mas, né? Hoje, hoje é aquele momento da gente chorar, da gente pedir pra papai do céu, pedir ajuda. Ah, agora, agora, meu haki tá batendo mais forte. Pronto, já vou derrotar mais um. Ó, já consegui a primeira habilidade. Pisão. Eu sei que a elétrica, ela mudou. Então ela tem algumas coisas aí que tá diferente. Deixa eu já usar esse pisão. Nossa! Mas, tipo assim, como eu sei que o haki tá num nível bom? Porque ele vai se espalhando pelo seu corpo. Tipo assim, se você... E ele só upa no combate, né? Exatamente. Então, se você, tipo assim, se você colocar, é... Se ele estiver aparecendo no seu corpo inteiro, quer dizer que você já tem ele completo. Agora, você tem o mais fraco, que ele aparece, tipo, só na mão. Ou se você estivesse com o Black Lag, ia aparecer só no pé, entendeu? Estendi, sim. Aí, no meu, você viu que, tipo assim, eu tenho já na cara e no peito? Aham. Ah, porque eu sou mais bonito e mais da hora, né? Que isso, mano? Não precisava. Não precisava, tá ligado? Mas, ó, eu ia te fazer uma pergunta. Que level o senhor está? 185. Nossa! Sensei João. Nossa, eu gostei do Sensei João, viu? É, você está ensinando o bagulho aí do bagulho. É, você está ligado, mano? Não quer falar um João Linguiça-Chan também, não? Arara Linguiça-Chan. Olha, eu vou derrotar esses NPC aqui a última vez, e eu já vou pra lá, já ver se a missão está contando. Se bem que o certo era eu, como, né, quando você me chamou de Sensei, e o certo era eu te esperar, né? Ser uma alma generosa aí, né? Mas como você não quer derrotar você? Que isso, mano? Você está falando que eu sou uma pessoa... Não, é agora que eu estou indo embora. Falei, galera, falei. Não, não, vou te esperar, vou te esperar. Eu sou do bem, eu sou do bem. Por mais que você fale, não, o João é isso, o João é aquilo. Não, eu sou do bem, mano. Que isso, mano? Ó, vou derrotar aqui os NPCs a última vez. Vai demorar um cadinho pra eu pegar os 200 de maestria no Electric. Tipo assim, não é do dia... Na verdade, esse ditado não funciona, porque se eu deixar da noite pro dia, eu upo os 200 de maestria. É. É, é, é aquele negócio. E bom, mano, ó, level 195, upei. Agora eu vou dar, né, a liberdade pro Lão pá aqui, pra ele poder farmar agora do jeitinho que ele quiser. E bom, mano, uma coisa eu posso dizer para os senhores contemporâneos, que agora, meu filho, o estilo de luta elétrico tá em nossas moenas.